As embalagens usadas são de marcas famosas e conceituadas no mercado nacional, mas o que tinha dentro era apenas retalhos. Vítimas procuraram a polícia militar para denunciar o golpe que estava sendo aplicado em Nova Mutum. Após denúncias, uma guarnição encontrou o casal que estava nesta caminhonete, na carroceria, várias peças que não condiziam com o produto que era ofertado. No decorrer do serviço, o serviço de emergência e urgência recebeu várias ligações dizendo que uma quadrilha ou bando estaria aplicando um golpe de estelionato na sociedade mutuense. Como? Eles estavam vendendo um produto, roupa de cama, e na hora que os consumidores, as vítimas, iriam abrir o produto lá, a embalagem, eram somente retalhos. Desta feita aí, com o depósito das informações, a guarnição de serviço em rondas pela cidade, obteve êxito em abordar um dos veículos que estava realizando esse tipo de comércio. Desta feita aí, foram encaminhados um casal para a delegacia para esclarecimentos futuros. Segundo informações, o grupo teria outros membros e os mesmos estariam na região, aplicando o mesmo golpe. São vários veículos, foram relatados os veículos no BO, com várias frentes de venda, digamos dessa forma aí, para tentar aplicar o golpe na sociedade. Eles estão com caminhonetes, carro utilitários, carro de passeio fechado, com essas mercadorias, oferecendo a sociedade. O casal detido não tem passagens por outros crimes? Foi feita uma checagem através do nosso sistema, mas não consta nenhuma passagem nos conduzidos.